Música Sou o professor Eudimar, eu dou aula de matemática para o ensino médio. Eu estou no MAG desde 2000, eu vi no interior. Eu cheguei em São Paulo, foi em 95. O professor Fernando na época, o professor de biologia, ele era coordenador na época. Ele me chamou, fez uma entrevista e eu percebia isso. Todas as escolas que eu trabalhava, o valor humano, entendeu? As pessoas te olharem como o Eudimar, não o professor de matemática, mas o Eudimar, entendeu? O MAG me valorizou com relação a isso. E o legal foi quando eu conheci a dona Miriam. Eu fui conhecer depois de um, dois anos. Ela me chamou e me deu um puxão de orelha, que eu sempre fui um cara que cobrava muito. E ela não concordava muito com o meu ritmo de trabalho. Mas engraçado, a partir dali, aquele puxão de orelha, eu comecei a perceber, poxa, essa escola é diferente. Nenhum outro lugar me se preocupo tanto com isso. Ela não, parece que ela enxergou, por mais que eu saí muito chateado da sala dela, ela acha que ela enxergou o potencial do meu Eudimar. Hoje eu posso dizer, aquele puxão de orelha é só gratidão, agradecer. Porque ela me fez enxergar que eu poderia ser um profissional, poderia continuar sendo exigente, entendeu? E ser um profissional que eu sou hoje. E é gostoso, né? Quando você percebe que tem gente que gosta de você. A minha relação com os alunos, eu acho que são palhação quando eu me sinto à vontade com uma sala, entendeu? Eu valorizo muito o vivencial do aluno. Aí eu começo a mostrar que a nota, aquela nota que está ali, muitas vezes não representa tudo que você fez durante as aulas. Eu valorizo muito a participação dia a dia do aluno do que o cara fazer só uma prova. A prova, para mim, é um instrumento de avaliação. Mas o mais importante é aquele aluno que está dentro da sala de aula, é o vivencial. O gostoso, tá? É quando você vê aqueles alunos que você mais cobrou, mais pegou no pé. E quando termina e fala, Eudio, obrigado por você ter trabalhado comigo. Eu não imagino o tanto que você me ensinou. Não daqueles alunos que têm facilidade matemática, mas aqueles que não têm facilidade matemática de dizer isso, entendeu? Ali eu percebi, eu acho que eu estou no caminho certo. Se eu pudesse dizer algo para o Eudimar de 20 anos atrás, eu diria o seguinte, Eudimar, valeu a pena. Valeu a pena você continuar no Magno. Olha o ser humano, o profissional que você é hoje. E olha as pessoas com quem você convive hoje. Isso aí não tem preço, não. Se eu pudesse resumir o Magno em uma palavra, gratidão. O Magno me ensinou isso, a estender as mãos e colaborar. Esse é o Magno e essa é a minha história. O Magno e essa é a minha história.